O nome da casa escrita, né? Sabe que não tem foto colorida dele, né? Eles pegaram a foto preto e branco Aí fizeram digitalmente É digitalmente, mas é digitalmente No braço, assim, né? O artista vai lá e reconstrói O perfeito, né? Sim, excelente É? Não existe foto colorida dele Mas também É Então, boa noite a todos Bem-vindos à Casa Espírita Desenha, beleza? É Vamos falar primeiro das atividades Depois a gente faz uma oração Então Nós temos diversas atividades na Casa Espírita Uma parte de vocês já sabe Alguém que tá me dando toda a primeira vez? Todos já conhecem, né? Ah tá Então Então Às segundas-feiras Nós temos O tratamento espiritual A triagem do tratamento espiritual E Ela ocorre às oito horas Para quem é de Joinville É presencial Então tem que vir à Casa Espírita, né? Mas existe também o tratamento À distância também Para quem não é de Joinville Poder ser atendido na Casa Espírita Isso às segundas-feiras Aí a pessoa que faz A triagem nas segundas-feiras Normalmente ela passa Por um ciclo de tratamento Que vai ser definido lá pelo Pelo triador E esse tratamento muitas vezes consiste Talvez muitos de vocês entraram aqui pelo tratamento Ele consiste de assistir As palestras da terça-feira E fazer o tratamento espiritual às quatro-feiras Então às terças-feiras Nós temos as palestras Para aqueles que estão no tratamento Mas elas também São abertas a todo o público E nós temos E fazemos isso em três salas Nós temos três, né? Acho que quando vocês chegaram Foi perguntado Foi exibido os temas para vocês, né? E foi perguntado a qual sala Vocês queriam adentrar, né? Participar E nós temos normalmente três salas, né? Então aquela sala Lá perto da rampa Ela sempre trata Do estudo dos quatro evangelhos de Rostam Então eles vão seguindo sequencialmente Os capítulos dos quatro evangelhos Que é uma análise do evangelho Feita por Rostam Assim, muito mais completa Que essa de Kardec No evangelho do Espiritismo Por conta que Kardec se ateve A parte moral Na verdade é a parte mais bela, né? A parte moral dos ensinos do Cristo Agora Rostam não Ele fala de todos os De tudo, né? Todos os milagres Todos os outros eventos Da vida do Cristo Então é um estudo Que aborda esse lado também, certo? Como nós, né? Seres ainda imperfeitos Nós precisamos muito Desenvolver o nosso lado moral A gente tem uma sala aqui Que trata só Da parte moral do evangelho Que é essa sala aqui Onde a gente vai estudar O evangelho segundo o Espiritismo Também sequencialmente Então o evangelho segundo o Espiritismo É um livro que Kardec compilou Juntando, né? Informações de comunicações De espíritos, né? Então são informações que vieram Dos próprios espíritos E relacionou, né? Ele coletou Mensagens dos espíritos Que tivessem a ver com Um ensino moral do Cristo Então ele começa, né? Em cada capítulo Listando esses ensinos morais E depois ele Ele coloca a análise dele E depois ele coloca As instruções dos espíritos Que são essas mensagens Dois espíritos Falando sobre aquele tema Eu considero Um dos livros mais lindos Da codificação De todos os livros Que Kardec fez Ele é o que mais nos emociona, assim, né? Que a gente lê E a gente sai Acaba uma leitura do evangelho A gente sai Motivado, né? A nos melhorarmos A nos modificarmos Então essa sala A gente faz isso A gente estuda Esse evangelho E na outra sala ali A gente estuda Vários temas, né? Temas do Espiritismo Mas são temas cíclicos Que vão falando Sobre desencarne, né? Sobre divórcio Sobre obsessão Obsessão Vão ciclando vários temas, né? Então é a sala Dos temas específicos Que a gente chama Então isso As terças-feiras As quartas-feiras Nós temos As atividades Dedicadas ao tratamento Então aqueles que vieram Na segunda E adentraram o tratamento Eles podem participar Das atividades Da quarta-feira Que é a parte Do tratamento espiritual Então ali vai ter Uma aulinha, né? Para as pessoas Que estão em tratamento Para que elas compreendam O processo obsessivo Compreendam, né? As raízes dos seus problemas Mas também o passe, né? Ao mesmo tempo Está sendo feito Uma corrente magnética Está sendo feito Ações, né? Para beneficiar Aqueles que estão Em tratamento na casa espírita Isso nas quartas-feiras No sábado, então Nós temos Duas outras atividades Abertas ao público também Pela manhã Nós temos As atividades práticas Da casa espírita Então é no sábado Que a gente faz As campanhas As campanhas de caridade As caravanas, né? A gente tem Um posto de assistência Num bairro carente Que a gente ajuda, né? Também leva o espiritismo Para ele Mas leva também Os bens materiais Para ajudá-los Então existem Várias ações Que ocorrem no sábado Pela manhã Então é o que a gente chama De práticas São as nossas práticas assistenciais E no sábado à noite A gente estuda A gente tem cursos Sistematizados De doutrina espírita Então existem Cursos sequenciais A pessoa tem que ter frequência em um Para ela poder passar, né? Ela vai crescendo Nesse conhecimento Ele ocorre aos sábados às noites, né? A gente acabou de terminar um semestre Nós começaremos um No Acho que é Março do ano que vem Provavelmente Mudamos um pouco o horário Era de seis às oito e meia Nós adiantamos um pouquinho Agora vai ser de cinco e meia Às oito A gente terminar um pouquinho mais cedo Então esses são os cursos Que ocorrem sábado Aí vocês veem que a nossa casa Ela é bem Ela tem um binômio, né? Que ela procura sempre Seguir Que é Teoria e Prática Teoria e Prática A gente não quer só estudar Espiritismo Aqui A gente quer Praticar o Espiritismo A gente quer colocar isso Mover, né? Os nossos Todas as pessoas que estão aqui na casa Para que elas Façam a Prática da Caridade Pratiquem o bem, né? Coloquem Em Prática Aquilo que a gente estuda Porque é a forma da gente sedimentar Os nossos estudos Assim como a nossa encarnação, né? Também é isso, né? Porque quando nós estamos na espiritualidade Muitas vezes nós estudamos Estudamos, estudamos E a gente vem, né? Encarna aqui Para que a gente entre nessa escola Que faça essa prova, né? As provas E as expiações, né? As provas Então a gente passa por provas Para que a gente Coloque em Prática, né? Aquilo que a gente Sedimente Aquilo que a gente Aprendeu na teoria Que achou tão bonito Contar na espiritualidade, né? Mas a gente vê que é tão Às vezes é tão difícil Para a gente colocar em É, aqui eu fico tentando te ver É, é tão difícil Colocar em Prática Na Na nossa vida real, ok? Então, feita essa introdução Para vocês compreenderem A nossa Casa Espírita Vamos fazer uma oração E a gente começa O nosso tema de hoje, ok? Então, fechemos os nossos olhos Procuremos Harmonizar nossos pensamentos Nos sintonizar Aos bons espíritos A essas emanações nobres Desses seres De luz que nos acompanham Que coordenam Que coordenam espiritualmente Os trabalhos dessa Casa Espírita Que nós possamos Nos aliar a eles Intuindo Recebendo Recebendo deles As mensagens As orientações Que tanto precisamos Para o nosso dia a dia Para a nossa evolução Para a nossa Felicidade Para Nos Conciliarmos Com os nossos Irmãos de jornada Que saibamos viver em paz Para que saibamos Para que saibamos Viver em harmonia Que nós possamos Aproveitar Esses momentos Da palestra espírita Procurando Procurando compreender Os ensinos Do nosso Mestre Jesus Tão importantes Para nós Como espíritos Como seres encarnados Nesse planeta Cujo Governador É justamente O nosso Senhor Mestre Jesus Graças a Deus Que Deus seja louvado E que assim seja Muito bem Então agora chega de Bezerra Vamos falar de Jesus né Nós estamos hoje Iniciando um capítulo novo Que é o capítulo 23 Então nós estamos quase No final do evangelho Mas não se preocupem Porque quando a gente termina A gente começa de novo O evangelho Então a gente está Num capítulo Que ele é bem interessante Porque o nome dele Se chama-se Estranha Moral Kardec observou Que algumas passagens Da vida de Jesus Elas eram bem difíceis De compreender Porque o que Jesus Estava ensinando Parecia não encaixar Com a sua personalidade De amor De doçura De compreensão De perdão E uma delas É essa passagem Que está em Lucas Onde ele fala Em odiar os pais E aí quem lê isso Fala assim Aqui tem uma coisa errada Como é que Jesus fala Para a gente odiar os pais O que ele quis dizer com isso? Como a gente sabe Sempre que tem Algum ensino Alguma coisa Embutida Nos ensinos de Jesus Porque ele não falava Só para aquela época Ele falava muitas vezes Para a posteridade Ele deixou mensagens Que a gente Que a gente Só está compreendendo agora Com as chaves Do espiritismo Com o próprio Desenvolvimento Da inteligência Da capacidade Até moral Da humanidade Então a gente fica Pensando Alguma pegadinha Tem isso aí Algum detalhe Tem E tem mesmo A gente vai ver isso aqui Então a gente vai Ver esse capítulo Mas antes Como a gente está tratando De uma passagem De Lucas Eu vou ler para vocês Uma parábola Que está imediatamente Antes dessa passagem E ela tem tudo a ver Com essa passagem também Jesus já estava explicando O mesmo assunto ali antes Então Prestem atenção Vocês vão ver que Vai ter relação depois Eu não vou explicar Eu vou deixar vocês pensarem Depois talvez Com a explicação Vocês vão compreender melhor Mas tentem Deduzir O que ele quis dizer Com odiar E o que essa Essa passagem Essa parábola Tem a ver Com esse tema Que a gente está vendo Então Eu estou usando aqui A Bíblia Traduzida pelo Haroldo Dutra Ele traduziu direto Do grego Que não é O idioma original Jesus Ele falava o Aramaico Aramaico eu acho Falava aramaico Mas Os apóstolos Se registraram depois Alguns anos depois Talvez em aramaico mesmo E foi passando Esses manuscritos Foram passando De pessoa para pessoa E o que chegou Na atualidade Na verdade Foram As versões Já traduzidas Para o grego Os manuscritos Que foram traduzidos Para o grego Então A Bíblia mais antiga Que a gente tem O novo testamento Mais antigo que a gente tem Ele está em grego Não em aramaico Lá no idioma original Então Vocês imaginam Que nessas passagens Só o fato De ser outra língua De uma tradução Para outra língua Muitas vezes O que é falado Numa língua Não existe Uma expressão Totalmente equivalente Para exprimir Aquilo em outra língua Então às vezes Se perde um pouco Esse sentido O tradutor às vezes Não compreende O sentido original Daquela língua Então tem essas dificuldades Quem já tentou Traduzir um texto Pequeno que seja Já se deparou Com esses problemas Não existe essa Correlação exata Entre uma língua E outra Então vamos ver lá A parábola Do grande banquete Ouviram falar A parábola Do grande banquete Às vezes a gente não Não conhece Nem o evangelho de Jesus A gente não conhece As parábolas Então Talvez eu lendo aqui Vocês se lembrem Pelo nome vocês Talvez vocês não lembrem Ela está em Mateus Capítulo 22 Ao ouvir estas coisas Um dos comensais Uma das pessoas Que estavam lá Nesse Nesse Na verdade não era um banquete Isso aqui acho que era aquela Deixa eu ver Onde que era essa passagem Ele estava Na casa de um fariseu Num sábado E eles estavam Comendo pão Eles estavam Se alimentando Certo Então ao ouvir Estas coisas Jesus estava Falando Ele encontrou Uma outra parábola Das bodas Ok Então ele encontrou Esta parábola E aí logo depois Um dos comensais Uma das pessoas Estava Nessa 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 Janta ali Como é que se pode dizer Nessa Nessa refeição Nessa ceia Nessa ceia Ele disse para Jesus Bem-aventurado Aquele que comer pão No reino de Deus E aí Jesus Respondeu para ele Assim ó Certo homem Preparou uma grande ceia E convidou A muitos Enviou o seu servo Na hora da ceia Para dizer aos convidados Vinde Porque já está preparada Então enviou o servo Para convidar As pessoas Todos Um a um Começaram a escusar-se Ó Tentem Jesus nunca estava falando Tenta se ater A sua história O que Jesus está tentando dizer aqui O que se aplica a nós Todos um a um Convidados Para a ceia Começaram a escusar-se Disse-lhe o primeiro Comprei um campo E tenho necessidade De sair para vê-lo Peço-te que Me deis por escusado E outro disse Comprei cinco parelhas de bois E vou examiná-la Peço-te que Me deis por escusado E outro disse Desposei uma mulher E por isso Não posso ir Ao vir Ao voltar O servo relatou Ao seu senhor Essas coisas Então irado O senhor da casa Disse ao seu servo Sai depressa Pelas ruas E vielas da cidade E trazei para cá Os pobres Os mutilados Os cegos E os coxos E disse o servo Senhor Está feito Como ordenaste E ainda há lugar Então ele trouxe Todos os Os pobres Os mutilados Os cegos Os coxos E ainda Tinha lugar Na ceia Disse o senhor Ao seu servo Sai pelos caminhos E beiras das cercas E compele-os A entrar Para que minha casa Fique cheia Pois eu vos digo Que nenhum Daqueles varões Convidados Provará da minha ceia Aqueles que ele tinha Convidado no início Que disseram Que não podiam ir Então acho que Talvez alguns de vocês Já estão imaginando Do que Jesus Está falando Então agora vamos Para o assunto Aqui Depois a gente Colaciona os dois Então a passagem Que a gente está estudando Aqui Ela é esta aqui Odiar os pais Como nas suas pegadas Caminhasse Grande massa De povo Então Jesus Saiu lá Dessa ceia Onde ele estava E ele foi caminhando E aí a multidão Foi seguindo Jesus Então quando Jesus Estava andando E aquela multidão Toda atrás Ele se voltou Para eles E disse assim Se alguém Vem a mim E não odeia A seu pai E a sua mãe A sua mulher E a seus filhos A seus irmãos E irmãs Mesmo a sua própria vida Não pode ser Meu discípulo E daí A estranha moral Meu Como é que Jesus Fala para Para a gente odiar Odiar o pai A mãe A mulher Os filhos Os irmãos As irmãs A própria vida Então o que Jesus Estava querendo falar aqui E se a gente voltar Aqui um pouquinho Na outra parábola Teve um aqui Que Tinha casado Ele tinha acabado De casar E não pôde ir Então O que Jesus Está querendo dizer Com isso Abandonar a esposa Que ele casou Odiar O pai E mãe Então vamos ver Então vamos entender A mensagem Para isso A gente tem que entender Uma coisa Certas palavras Muito raras Você vê que Kardec Fez o capítulo Acho que tem umas Três passagens Assim que são Essas estranhas Emoral Então Essas passagens Ainda que raras Fazem tão Um singular Contraste Com seu modo Habitual de falar Que instintivamente Se lhe repel O sentido literal Então todo mundo Que lê isso Já pensa Poxa Tem alguma coisa Diferente Alguma coisa Que eu não Compreendi Nessa passagem Então Eu preciso Tentar entendê-la O fundo Do seu pensamento Não foi Bem expresso Porque a gente sabe Que os evangelhos Não foram escritos Por Jesus Então muitas vezes Nesse escrever Por mais que os médiums Que os apóstolos Normalmente tenham sido médiums Estavam inspirados Nessa hora Que a própria memória Deles Tenha sido Provavelmente Re Que seria a palavra Que a memória Deles tenha sido Reavivada Para que eles Lembrassem Com a maior perfeição Possível As passagens De Jesus Ainda assim Eram seres humanos Imperfeitos Como nós E provavelmente Cometeram seus erros Então O pensamento Dele pode Não ter sido Bem expresso Ou O que não é Menos Provável O sentido Primitivo Das palavras De Jesus Passando De uma língua Para outra Há de ter Experimentado Alguma alteração Por isso É que uma tradução Rigorosamente literal Nem sempre Exprime perfeitamente O pensamento Por mais que o tradutor Tenha Tenha Feito literalmente A gente vê isso Hoje no Google Sabe aquele Google Tradutor? Ele traduz direitinho Mas a frase Às vezes Não tem sentido Porque ela não faz Sentido na nossa língua Mas você olha Ele traduziu direitinho Ele traduziu Palavra por palavra Do original Mas a frase Não fez sentido Por quê? Porque a construção É diferente A construção Não é nem da frase Do pensamento É diferente De uma língua Para outra Então Às vezes Você tem que Fugir totalmente Daquela frase Original Achar uma outra Expressão Na sua língua Que seja O mais similar Possível Aquela expressão Original Então Isso pode ter Acontecido aqui Será que Aconteceu isso aqui? Por que que não vai Para frente? Agora vai Então vamos entender Aqui Esse verbo Que Jesus usou Que eles traduziam Como odiar Ele não significa No original Lá no aramaico Só odiar Mas ele pode Ter um sentido De amar menos Amar menos Parece muito Com odiar Então nesse Desenvolvimento A gente está falando Não só De tradução Naquela época Nós estamos falando Disso aí também De textos antigos Que chegaram hoje Onde a língua Já se alterou Totalmente Certo? Se a gente pegar Um texto escrito Em português Lá da época Do descobrimento Do Brasil A gente não entende Metade ali Se a gente for A Portugal Mas a gente não entende O que eles estão falando Certo? E a mesma língua Então o sentido mudou As palavras são usadas Em outro sentido Aqui também O sentido dessa palavra Também podia identificar Amar menos Isso é bem provável E tem várias situações Do evangelho assim Como aquele caso Do camelo O camelo Passar no buraco De uma agulha Será que Jesus falou Um camelo? Não faz sentido A mesma palavra Que designava camelo Designava também Um cabo Uma corda Então uma corda Passar Ai faz sentido Uma corda Passar no buraco De uma agulha Só que essas coisas Vão se perdendo Ao longo do tempo Vão sendo usadas Isso é bem comum Uma coisa que designa Uma coisa É usada Para designar outra A gente falou De celular Volta 30 Sei lá 50 anos atrás Diz pra alguém Que celular O cara vai só Lembrar de célula Deve ser algo Que é Pertencente a célula Sei lá O cara não sabe E hoje a gente fala celular Todo mundo entende É um aparelho telefônico Então as coisas vão mudando Vão mudando de significado Vão sendo usadas As mesmas palavras Para outras coisas Então é Um amar menos Não amar igualmente Ou tanto quanto A um outro No dialeto siríaco Além do aramaico Jesus falava Às vezes No dialeto siríaco Da síria Do qual dizem Jesus usava Com mais frequência Ainda melhor acentuada A significação Então olhando lá No siríaco Ainda existe Mais ainda Do que no aramaico Essa diferença Então a gente Sempre tem que levar Isso em conta Muitas vezes Até a situação A gente pega Uma parábola Uma coisa assim E a gente não entende O contexto Que Jesus estava aplicando Também Isso é também importante O que estava acontecendo Naquele momento Por que ele quis aplicar Aquele Aquele ensinamento Às vezes Isso ajuda A entender Um pouco mais O ensinamento Então isso A gente também Tem que levar Em conta É o meio Em que Jesus vivia As expressões Os conhecimentos Da época Porque a gente Sempre quer tirar As coisas Pelo nosso parâmetro De hoje E aí fazendo Um parêntese A gente sempre Quer julgar os outros Pelos nossos parâmetros Certo? A gente Tem a nossa realidade E a gente filtra Tudo que o outro faz Pelos nossos parâmetros Mas o outro Não teve a mesma educação Ele não teve Os mesmos pais Ele não teve As mesmas experiências Do que nós Então os filtros Dele são diferentes Dentro da realidade dele Talvez a forma De ele agir Faça todo sentido Mas nós já julgamos Nós já Condenamos as pessoas Como se todo mundo Tivesse a nossa visão De mundo O que não é verdade Então só esses parênteses Para a gente Então a gente tem que Levar em conta isso A época O meio As expressões Se a gente não Levar isso em conta Fica-se exposto A equívocos Sobre o valor De certas expressões E de certos fatos Em consequência Do hábito Em que se está De assimilar os outros A si próprio Foi o que eu acabei de falar A gente usando Sempre a nossa régua Para medir os outros Em todo caso Cumpre Despojar Tirar Do termo de A A sua acepção Moderna Seu significado Moderno Que contraria Como contrário Ao espírito Do ensino de Jesus Então não era isso Que Jesus quis dizer Então o que ele quis dizer? Se a gente for Numa outra passagem Do evangelho Em Mateus Lá tem uma passagem Que fala assim Aquele que ama A seu pai Ou a sua mãe Mais do que a mim De mim Não é digno Aquele que ama Seu filho Ou a sua filha Mais do que a mim De mim Não é digno Então ele está Aqui ele está usando Exatamente o amar menos Amar mais Do que a mim Então se a gente pegar Aquele texto original Lá E a gente Trocar o odiar Por amar menos Olha como faz Todo sentido Como nas suas pegadas Caminhasse grande massa De povo Jesus voltando Se disse-lhes Se alguém Vem a mim E não ama Menos a seu pai E a sua mãe A sua mulher E a seus filhos A seus irmãos e irmãs Mesmo a sua própria vida Não pode ser Meu discípulo E quem quer Que não carregue A sua cruz E me siga Não pode ser Meu discípulo Assim Aquele dentre vós Que renunciara Tudo o que tem Não pode ser O meu discípulo Aí a gente pergunta Então tá bom Beleza Agora nós tiramos O elemento estranho Do texto O amar menos Mas a gente entendeu Agora o texto? Será que a gente entendeu? Ainda assim É um pouco estranho Jesus tá dizendo Pra gente amar menos Ele já suavizou um pouco Mas ainda tá dizendo isso Amar menos Meu pai Minha mãe Mulher Meus filhos Mesmo a minha própria vida Renunciar a tudo Que a gente tem Muitas pessoas Levaram isso aqui Ao pé da letra E acham que Seguir ao Cristo É abandonar Todos os bens materiais Abandonar a família Viver como um ermitante Sem posses Sem nada Tem pessoas que fazem isso E a gente pensa Será que é isso também? Será que é essa A interpretação certa Dessa passagem? A lógica nos diz O bom senso nos diz Que ainda não Nós somos seres sociais Nós precisamos Dos outros É uma ilusão Aquele que acha Que vive sozinho Porque ele não vive Mesmo que lá Não tenha ninguém Ele está cercado Dos espíritos ainda O que ele usa lá Muitas vezes Ainda é fruto Do conhecimento O próprio conhecimento Que ele tem É fruto de Outras gerações Antes dele Então ele só chegou ali Aquele grau de desenvolvimento Aquele grau de conhecimento Porque outros Interagiram Outros Então não faz muito sentido A pessoa se isolar Agora imagina Se isso se aplicasse Ao mundo todo Certo? Se todo mundo Resolvesse se isolar Na terra Certo? Então não é Não é algo que faz sentido Então não é esse o sentido também Né? Esse renunciar Não é renunciar No sentido de abandonar As pessoas Mas é um outro sentido Que a gente vai ver Aqui mais pra frente Então vamos agora Começar A buscar A opinião dos espíritos Pra gente entender Esse sentido Vamos dizer O que Emmanuel Fala sobre isso Ainda aqui Temos que considerar Afeição antiga Do hebraico Com a sua maneira Vigorosa de expressão Seria absurdo Admitir Que o Senhor Viesse a estabelecer A perturbação No sagrado Instituto Da família humana Nas suas elevadas Expressões afetivas Mas sim Que os seus ensinamentos Consoladores Seriam um fermento Divino das opiniões Estabelecendo Os movimentos naturais Das ideias inovadoras Fazendo luz No íntimo De cada um Pelo esforço próprio Para a felicidade De todos os corações Então Emmanuel fala Jesus não estava Dizendo pra gente Abandonar As nossas famílias Certo? O que ele estava dizendo E aí eu acho Que a palavra chave Aqui É renovação É a gente Não se prender A ideias antigas A conceitos antigos Que muitas vezes As gerações anteriores Trazem O nosso pai A nossa mãe Trazem esses conceitos Então não é ir contra eles Mas é junto com eles Talvez Buscar a renovação Buscar novos Novos conceitos Novas maneiras de viver Então esse é um ponto Que Emmanuel já nos traz Que já começa A gente entender melhor Jesus E agora a gente vai ver Gustavo Não suponhais Que Jesus tenha Pretendido pregar E que nós Nos preguemos Em seu nome O egoísmo místico E a secura de coração O que Jesus Quis fazer sentir É que por Condescendência Ou por um interesse Humano qualquer A ninguém Será listo Jamais Renegar A lei de amor Que ele veio pregar Então aí Gustavo já bota Outro ponto Muitas vezes No nosso próprio lar A gente Encontra empecilhos Para que a gente Siga Essa lei De amor Isso que Jesus pregou Certo? Que a gente siga Essas nossas convicções E aí nesse momento A gente deve Abdicar das nossas convicções Ou a gente deve Como Jesus Falou Amar menos Que não é amar menos Mas é Colocar Num segundo plano A opinião Dessa pessoa Que a gente ama muito Mas Que não está de acordo Com as nossas convicções Então Mais um ponto Para a gente poder entender isso Não pratiqueis portanto Nenhuma ação Repreensível Tendo em vista Satisfazer a esta Ou aquela pessoa Objeto do nosso amor Na terra Pois do contrário Renegareis o vosso mestre Que a seu turno Você negará Então nunca A gente deve Praticar uma injustiça Por conta Por exemplo De um amor A uma pessoa Por mais que a gente Ame aquela pessoa Isso não justifica A gente não Seguir Essa lei de Deus Porque Quando a gente chegar Na espiritualidade A gente vai Dar contas Ninguém vai Compreender isso As pessoas Na verdade Nós mesmos Nossa própria consciência Vai nos Nos dizer Que nós tomamos Uma decisão errada Certo? Ainda mais Quando nós tomamos Essa decisão Por comodismo Por não querer Talvez Uma desavença Por não ter Tido forças Para tomar Aquela posição Então muitas vezes No próprio Seio do lar A gente tem que tomar Decisões Que são duras De tomar Certo? Vamos pegar um exemplo Da educação dos filhos Aquele pai Que sempre diz sim Para os filhos É aquele pai Que ama mais os filhos Ou é aquele pai Que sabe dizer não Então dizer não Não é o amar menos Então é isso O sentido Desse amar menos É isso É amar mais O correto É amar mais O justo É amar mais O certo Certo? E aí Depois É que vem as pessoas Porque essas pessoas Também deviam estar agindo assim Por mais vivo que seja O amor de família Jamais Deverá levar o homem A um ato culposo Então tudo Para a gente Resumir Colocando isso Talvez agora Para um lado Prático Na nossa vida O que Jesus Está falando É prioridade É uma questão De prioridade O que são As nossas prioridades? Daí a gente pode Voltar aqui Nessa Nessa parábola E agora Acho que vocês Consigam entender Um pouco melhor ela A do banquete Lembra? Então ele vinha Eu ia chamar O primeiro E ele comprou um campo Então vamos compreender Assim ó Esse homem Esse senhor Que convidou as pessoas É Deus Nos convidando Para o seu banquete Convidando para o reino dos céus Certo? E a nós compete Segui-lo Aceitar esse convite Ou seja Nos modificarmos Nos melhorarmos Sermos dignos De entrar nesse banquete Certo? Do reino dos céus Só que Nós recebemos o convite Mas olha o primeiro aqui Eu comprei um campo E tenho necessidade De sair para vê-lo Então muitas vezes Os interesses materiais Nossos estão na frente Então vem um amigo Que fala Cara, vamos na casa espírita Sábado Os caras fazem lá Um monte de prática De caridade Vamos dedicar um tempo Ao próximo Isso, aquilo Cara, não dá Sábado Cara, todo sábado Eu tenho lá A minha corrida De kart Lá E eu não posso perder isso Entendeu? Então, infelizmente Não dá Qual que é a prioridade Dele na vida? Está claro, né? Ele é esse cara Que recusou o banquete Ele foi chamado Para o banquete E ele recusou Quantas vezes A gente faz isso? Quantas vezes A gente tem a oportunidade De ajudar os outros Mas os nossos interesses pessoais Estão na frente Interesses materiais Ou a nossa família Está na frente De alguém Que não é da nossa família Então É isso que é o amar menos Não é deixar de amar Mas é saber O que é prioridade O outro aqui Comprou cinco paredes de boi E vai examiná-la E o outro Diz que Desposou Casou E ele não pode ir Então Olha os motivos Então Ele Convidou os outros Que eram os que não estavam ligados Às coisas materiais Os pobres Os mutilados Os cegos Os coxos Significando aqueles Que não estavam Ligados Às coisas materiais E nenhum daqueles Convidados Ia poder Entrar na ceia dele Ou seja Ia poder Entrar no reino dos céus Ok? Então eles não iam evoluir Por prioridades Então É para a gente levar O nosso dia a dia E dizer assim O que são as minhas prioridades? E a gente tem passagens Do evangelho A gente vê o exemplo De Paulo de Tarso O exemplo de Estevão Paulo, por exemplo Ele foi Renegado pelo próprio pai Quem leu Paulo Estevão? Quando ele se converteu Ao cristianismo Os amigos dele Todos os judeus Abandonaram ele O pai dele Rejeitou ele Então ninguém Quis aceitar mais ele Então ele precisou Seguir adiante Se fossemos nós Talvez com a nossa fraqueza Era um momento Que a gente desistia E voltava Porque talvez Não suportasse Ser renegado Por toda a família Mas ele sabia O que era prioridade Na vida dele Estevão A mesma coisa Então assim O que que nós buscamos? Então a existência Ela provê a gente Muitas coisas Mas a aquisição De valores religiosos Ela é a mais importante De todas Se a vida Principal É a nossa vida espiritual Se isso aqui É uma passagem Isso aqui É um pequeno Momento Dessa vida espiritual Nossa que é infinita A gente não pode Dar a esse pequeno Momento Tanta importância E aí por isso que Jesus fala Até a própria vida Então até a própria vida A gente tem que entender Ela dentro desse contexto Da insignificância dela Então muitas vezes A gente Abdicar de algumas coisas Não vai Ser o fim do mundo Certo? Se eu tinha Sei lá O futebol Com meus amigos Toda terça-feira E agora eu tenho que vir Dar palestra na casa espírita Eu não estou perdendo nada Eu não estou perdendo O futebol com meus amigos Eu estou ganhando No dia que eu desencarnar Eu vou olhar para trás E vou dizer assim Ainda bem que eu fiz isso Certo? Vocês estão aqui Vocês estão ganhando Quantas coisas Vocês estão deixando de fazer Mas vocês estão ganhando Então a gente Prefere Esses interesses egoísticos Prefere as coisas materiais Prefere as coisas Às vezes não é nem as coisas materiais Mas são coisas Que não vão nos acrescer espiritualmente Não vão nos fazer evoluir Então eu posso ir lá Toda terça-feira Eu vou visitar O meu compadre lá Foi uma coisa boa Cultivando amizades Aquilo É uma coisa boa Mas será que você E podia até trazer O teu compadre junto Não podiam fazer algo mais útil Usar esse tempo Vocês podem ir lá O Chico Xavier Uma vez Chegou uma visita Na casa dele E ele tinha compromisso Com o Emmanuel E aí A visita Ficou uma hora Duas horas E o Chico Xavier Eu ia lá conversando Aí o Emmanuel Chamou ele lá Falei Cara Felizmente Mas eu preciso atender Ele Falei Cara Uma hora De conversa Jogada fora Eu entendo Agora duas horas Três horas Não faz sentido Você já está desperdiçando Um tempo que você podia estar produzindo E assim somos nós Na vida A gente Se a gente olhar para trás Quantos tempos A gente desperdiçou Que a gente podia estar fazendo Coisas mais úteis Para o nosso próximo Para a nossa evolução Para o nosso conhecimento Espiritual Então Eu vou passar mais rápido Porque já acabou Meu tempo Mas o que Emmanuel fala É justamente isso É o que nós buscamos Então A gente sempre tem que ter Essa compreensão Dos ensinos de Jesus Associada aos nossos atos De cada dia Senão nós somos Prisioneiros Dessas nossas preocupações É como diz assim O cara tem uma casa Mas ele quer ter duas Ele quer ter três casas Cara Duas, três casas Ele vai ter trabalho Vai ter preocupação Vai ter que cuidar De duas, três casas Será que ele precisava De duas, três casas? Talvez uma só Já servia para ele Certo? As outras São só para tomar o tempo dele O tempo o que? Que ele podia estar dedicando A coisas mais úteis Então A gente A gente se torna Prisioneiro Depois o próprio cara fala Ah, não tem tempo Porque eu tenho que cuidar Das minhas casas Cara, mas quem diz Que tu tem que ter casa Para cuidar? Entendeu? A gente se torna prisioneiro Das nossas próprias Vícios, né? Vou pular isso aqui Terminar com isso aqui Para manter uma lamparina acesa Má, Tereza, calcutar Precisamos continuar Colocando óleo nela Então a gente não vai evoluir Se a gente não fizer isso Colocar Colocando óleo Na lamparina Né? Das coisas Que nos trazem luz Né? Então se a gente quer ter Luz em nós A gente precisa fazer Coisas Que nos tragam luz Não vamos pensar Que fazendo Atendendo só os interesses materiais Nós vamos estar colocando Óleo nessa lamparina Não vamos estar Né? Então pra gente Que a gente quer manter Essa nossa luz Ou aumentá-la Até Nós precisamos Estar sempre trabalhando Então isso tudo é decorrência Daquele ensino de Jesus Lá Aparentemente sem sentido Né? Uma estranha moral Odiar pai e mãe Né? Mas que não é isso Né? E dentro desse ensinamento Aí compreendendo O que Jesus quer dizer Olha quanto ensinamento A gente consegue tirar Pra nossa vida Né? É isso Alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo? Então agora nós vamos Pro passe, tá? Momento do passe Então vocês aguardam De serem chamados A gente vai botar A musiquinha aqui Vocês vão pro passe Aí vocês voltam pra sala Né? E a gente faz a prece De encerramento Ok? 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 Nos preparemos Para o momento Do passe E fluidificação Das águas Coloque um recipiente Com água limpa Para ser fluidificada Irmãos Não importa Aonde você está Quais as dificuldades Que está enfrentando Jesus está sempre pronto Para vir em nosso socorro Coloque-se de maneira Confortável Que lhe facilite A concentração E a receptividade Respire lento E tranquilamente Inspire Expire Inspire Expire Encha seus pulmões De ar E solte Bem devagar Deixe que energias De tranquilidade E paz Penetrem Seus pulmões Circulem Por todo o corpo Sua alma Em harmonia Com o corpo Se sente Tranquila E em paz Mentalizemos Mentalizemos A passagem De Jesus Dia claro Os raios dourados Do sol Iluminam A paisagem alegre De Cafarnaum Casario branco Trepadeiras multicoloridas E pássaros Saltitantes Enchem a paisagem De otimismo A notícia Das curas Atraia A multidão Dos necessitados Subitamente Jesus aparece Esguio E belo A túnica Desce-lhe Até os pés Ao pôr Do sol Todos os que Tinham doentes Atingido De males Diversos Traziam-nos E ele Impondo as mãos Sobre cada um Curava-os Assim narra O evangelista Lucas Mentalize Jesus Se aproximando De você Ele Impõe as mãos Amigas Sobre a sua Cabeça Perceba Que de suas Generosas Mãos Caem Uma cachoeira De águas Claras E puras Vindas Do seu Amor A te Banhar Derramam-se Em sua Cabeça Descem Pelos Ombros Banham Todo o seu Ser Te trazendo Paz Serenidade Equilíbrio Limpam Todas as Impurezas E te Pacificam Sinta Sinta Estas Águas Te Banhando Limpando Respire Mentalize Agora Jesus Como o sol Diante De você Sua luz Seu calor Te envolve Sinta Sinta Sua luz Sua luz Te envolve Sinta Essas energias Percorrendo Todo o seu Corpo Sinta-se Fortalecido E em paz Senhor Senhor Jesus Divino Amigo Estende as Tuas mãos Generosas Senhor E transforma Estas águas Em remédio Para os Nossos males Físicos E espirituais Guarda-nos Jesus Em sua Paz Estende as Vibrações De amor Em benefício Do meu Lar Senhor Que aqui Possa reinar A paz A saúde A tranquilidade Nós Lhe rendemos Graças Jesus Fica Conosco Hoje Sempre Graças A Deus Faça Uso Da água Fluidificada